Mais um vídeo de Sensei Awakening, hoje eu vou trazer pra vocês algumas lutinhas que eu fiz com o Cain E cara, o personagem tá muito forte, ele me salvou tantas vezes com aquela passiva de reviver a galera Que vocês não tão ligados, vocês não tão ligados Então espero que vocês curtam o vídeo aí, se divirtam e obviamente deixa o likezinho aí pra dar aquela força Linkzinho da Twitch, né, eu fiz essas partidas aqui junto com a galera em live Então se você quiser acompanhar, só clicar aí abaixo, né, nos comentários aí Segue lá, que seja muito bem-vindo Valeu, então, bora Lógico que é sacolé, pô, mas eu não tô falando de sacolé Eu tô falando de chup-chup mesmo, de chupar, entendeu? Cain, tipo, fazer... chupar os outros ali Chupada dimensional reversa Não, mas a gente tá testando o personagem primeiro pra ver como é que ele tá, entendeu? Na moralzinha, não sei o que, calma, calma, a gente vai pro... Não, não, meu peixe, calma aí, calma Láu já gastou no Cain, já gastei um bando de gema na conta dos inscritos Mas na minha conta mesmo, eu tô fazendo 10 todo dia, entendeu? Veio de Mu, tô um pouco desesperado, vou ter que lançar o chupa lá Aí, Láu, já pode mandar F? Amigo, vai mandar F por quê? Porque a gente vai ganhar? É isso? Calma aí, cara, calma aí, esse Mu nem vai colocar barreira Essa... Ele vai colocar uma barreira, mas... Cara, eu tô com 5 DPS Meu Deus, cara, lá, botei E agora é só botar na Juni, ó Ih, meteu a teia, cara Bota na Juni lá, ó Na próxima tem chance do chupa funcionar, ó Tá lá, olhinho ali em cima, show de boilha E vambora Deixa eu dar uma quebrada ali na resistência dando físico Pro Tanatos, né, fazer a boa na próxima A Juni aguenta... Que isso, gente? Não, não, não é isso aí, não, cara Não, não, não Lá, vamos ver? É sério, é um... Cadê o chupa quando a gente mais precisa, cara? Ai, ai, cara Meu Deus Não, o Kayn, ele é um DPS Um suporte e um controle Só que o dano dele é meio podre, tá ligado? Mas não deixa de ser um DPS Olha o dano do moleque Se tu for ver aqui, ó 400% É uma flechada do Aiolos Só que o Aiolos puxa o ataque dos outros, não sei o que, né Cara, eu vou meter dois Rada Quero nem saber É, tipo, é um sonho, tá ligado? Vai sobrar energia pra eu lançar o Kayn em cima do... Não vai não, né? Meu Deus Ai, ai, que essa aqui a gente... É, eu tô vendo que a gente vai sumir Ignorou, ignorou o dano Calma, mas meu Deus, cara O Mu vai explodir a gente Fui garoto Fui garoto, fui garoto Cês tão vendo que eu tô sendo garoto, né? Tô explodindo as barreiras Meu Deus, fui garoto demais, cara Fui garoto, fui garoto Tá ligado quando tu é garoto? Não, 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 não Olha isso, cara Não, não, tudo Não, não, não Não, que isso Garoto demais Garoto demais, cara Esse Mu vai bagaçar meu time Acabou Eu tenho dentes no Kayn Há uma esperança, há uma esperança Tá tranquilo, tá tranquilo A minha intenção era, tipo, né? Levar ali na primeira rodada e tal Mas, cara, eu vou dar uma escondida no Rada pra ver se... Fui garoto, mané Confia no Afro Ai, fui garoto Tô ligado, gente Fui garoto Achei que... Nossa, esse Mu vai acabar com a minha... Nossa, acabou o jogo Acabou, acabou Meu amigo Acabou, acabou Olha lá Não há esperança de vitória Acabou, acabou, acabou Quê? Eu fui garoto Mas o cara foi mais Pode falar Não, não, não O cara foi garoto, meu Era só explodir Não, 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 não Moleque, não Que isso Que isso O cara foi mais garoto do que... Não Que isso, meu GG, GG Não tem o que fazer... Não, não Que isso Não, o cara foi garoto demais Não Não é que o Pix caiu ali Não é isso, tá ligado? Nem tô com o celular na mão Que isso, que isso Toma Nossa, garoto demais Garoto demais Não Ihhh Magrelo, mano Magrelo Já pensou se não... Eu tenho que usar o Chupa ao meu favor Tenho que usar o ataque extra que eu tenho ao meu favor também Ó Se ele usar a Juni Ele não consegue puxar o Orfeu E ele vai dar dois básicos E aí... Vamos nessa Não, é nojenta a comp É, mas... Pode ser que talvez dê... Toma É É Tipo, é Não, maneiro, maneiro É só eu não botar três stack na Artemis, tá ligado? E ninguém aí com o Milo, por exemplo Bandinha criminosa Realmente, mas... Olha lá, ele quer levar o Caim, meu irmão Meu irmão Olha lá, já deu o basiquinho pra curar Que isso, cara? Não, o cara tá criminoso Não, ele tá criminoso, tá criminoso Tipo, muito Chega, peste! Meu Deus Cara, eu podia esconder o Thanatos Pra ele não reverter o olho Mas eu tenho que esconder o Caim Eu vou dar um básico e esconda Melhor Relaxa Eu vou fazer a Pandora chupar Relaxa, papai Confia no pai Ah, já tá ali com o bagulho Tá ali também, ali Tá, vou botar aqui Bota o olho Esconde o moleque E lança o Chupa Cara E se eu lança... Eu vou lançar o Chupa na Artemis Pra ver se ele não reverte o meu Thanatos, tá ligado? Melhor, 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 melhor Se liga Se liga, cara! Confia, confia em mim Olha lá, o olhinho em cima Show de bola Não, confia em mim Confia em mim Vai funcionar Vai funcionar E a Pandora Ela... Balança da maldição Tô esquecendo que ele tá com o faraó Então ele ativa a Pandora de qualquer jeito, né? Meu Deus Ai, Senhor Cara, isso aqui vai ser impossível de ganhar, mané Tipo, com o faraó Ele não precisa ativar a serenata lá Aquele bagulho Tá ligado? Ele ativa no automático Meu Deus Espera aí, chupou? Ué, chupou? Não vi, calma Se chupou, eu não sei Talvez tenha Mas sei lá Chupou, chupou? Que isso Agora sim Não conseguiu reverter meu Thanatão E agora é só meter dois rados em cima dele e feta Pelo amor de Deus, meu amigo Tu vai... Taca... Taca meu rado aí, meu amigo Isso, delícia Não, Caim salvou Tá tranquilo Agora é só soltar dois rados e acabou o jogo pra ele Ah lá, ó Ó o Caimzeira Vai fazer o meu chum voltar depois Tá tranquilo, tá tranquilo Não, não Tá indo, tá indo É porque sagrado, tipo Não tem perfuração e tal Aí, né Tipo, sabe como é que é, cara Complicado, complicado Complicado Eu vou fazer a Pandorinha chupar, cara Melhor Melhor, melhor O problema é que ele vai ativar É o bagulho no automático, cara Ah, meu Deus, cara Meu Deus Alguém me salva, mané Ai, papai Será que falta muito pra ativar um em área? Nossa, só amanhã agora Cara, que comp de doente, mané Meu amigo Que que é isso, brother O moleque não morre, mané Ô Ô, senhor Olha isso, moleque Já tá fogo A pin de novo, brother Meu Deus Gente, que isso, cara Olha isso, brother Meu Deus Ai, meu Deus, mané Senhor Ele vai bater, não vai? Toma Cara Aí Ai, meu nobre, cara Essa bandinha Nossa, cara É o crime Aí, voltei Voltei E agora é a hora do Hada Meu amigo Nos dois primeiros tapas O Hada não brilhou Mas agora vai Tá ligado? Se liga Tá lá O faraó Chupou, menor Chupou, cara É disso que eu tô falando Otsuki, menor Bora Bora, Hada Eu e tu, papai Você Você e eu Vambora Vambora Só vem Não Meu Cadê o roubo de vida? Esse moleque não tem roubo de vida no sagrado, moleque Cadê o roubo? Cara, cadê o roubo? Moleque não tem Moleque não tem roubo de vida no sagrado, cara Não acredito nisso Eu vou chorar, mané Ah, eu vou chorar, menor Não é possível, cara Eu esqueço que no sagrado não tem roubo de... Meu Deus Cara, nossa Perdemos muito Acabou, hein Mesmo se chupar lá Chupou o Sorento e não... Nossa, acabou Ai, ai, gente É Ai, olha a Pandora Olha essa criminosa, cara Afrodite, para de ser burro Para de ser burro Não é possível que a sua burrice transcenda a minha A sua burrice... Isso é impossível Controlou a luta toda para perder no final Ficou 10 turnos segurando para o final Ai, meu Deus, cara Mesmo dando ruim, deu bom, cara É isso que ficou Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau.